Olá, moras lindas. Eu não estou desanimada, tá? Eu sou um pouco cansadinha aqui, deitada no sofá da sala de castigo. Essa idade vai safadar um pouco, então eu vou colocar assim a câmera, tá? Então eu estou aqui deitada no sofá da sala, porque hoje é domingo, tá? Ah, vocês sabem que eu não fico assim muito online, de domingo, porque eu vou pra casa de minha mãe, aí lá eu não entro na net, tá? Porque depois na semana eu vou pra lá, vou fazer o cabelo dela e tudo. E o domingo eu vou pra vocês já pediu, pra vocês verem como é que eu fico em casa, por um domingo. Eu já almocei, acabei de fazer um vídeo do amendoim doce, amendoim italiana, pra eu poder comer um pouquinho. E hoje, Rian veio passar o feriado comigo, tá? Esse feriado prolongado que teve aí, no dia de novembro. E ele completamente me expulsou do PC. Tá? E eu estou aqui de castigo, assistindo o Dr. House. Eu vou virar pra vocês verem. Estou aqui assistindo o Dr. House. Eu gosto muito de assistir o Dr. House, então eu não ligo. Né? Rian tá ali no PC. Rian! Deixa o Zinho. Tchau! Tá fazendo o quê? Jogando de ouvir e bater. Você tá comendo o quê? Amendoim. Tá ruim? Um, um, tá gostoso. E qual é a nota que você me deu? Vinte. Ê, Guernota Vinte! Diga beijo, meninas! Beijo, meninas! Rian tá ali. Caelane tá ali. Depois de uns seis ciclos gritos, que eu dei nela, tá ali agora. Jogando. Bom que aqui em casa tem dois computadores, né? Jogo de carro. Porque se não tivesse, eu tava ferrada. Esses dois brigando. Tavam os dois jogando de um computador só. Mas aí começaram a brigar. Eu tô jogando de um jogo de carro. Ela tá... Eu tô jogando de um jogo de puta. Ela tá jogando de um jogo de carro. Então, voltando, mudando a vocês. Tavam abrigo, os dois jogando junto do meu computador. Aí eu peguei, liguei o computador de David pra ela jogar, tá? Então separei os dois. Mas fica assim. Aqui em casa passou um lan house. Fica David no outro computador. E eu fico no de cá. Mas o de cá, eu acho que eu vou colocar ele lá no meu quarto. Tá bom? E eu tô aqui. Doutor House no canal Universal. Começa a partia de meio-dia. E eu gosto muito desse Doutor House, esse açaí. Né? Então eu tô aqui, gente. De castigo no sofá, que vocês podem ver. Ai, pai, fazer o quê? Com preguicite. Queria aplicar ENE hoje, mas a preguiça não deixou. Nem à toa que eu fiz um macarrão pra almoçar. Um macarrão bem rápido. Vocês vão ver no vídeo que uma coisa rápida de se fazer mesmo. Minhas unhas pra fazer. Minhas unhas do pé pra fazer. É isso aí. Meu domingo é esse aqui. Não! Meu domingo é esse aqui, que vocês podem ver. E eu tô muito contente por estar com meus dois filhos em casa. Tô sozinha. Só tá eu e eles. Sozinha não, né? Tá eu e Deus e eles. Né? Meu... Muito sujo. Saiu. Acho que saiu com a mãe. Não sei se ele se arrumou tudo aí e saiu. E eu estou aqui e muito feliz. Eu gosto muito de ficar só. Poeiros curtindo um pouquinho os meus filhos. É muito bom. Nessa minha vida que tá um pouco estressante ultimamente. Mas entregando na mão de Deus, que Deus sabe o que faz. Né? Então é isso aí. Que vocês tenham uma semana abençoada. Tá? Que Deus proteja tudo a vocês. Um beijo, um cheiro. Pra vocês. Até o próximo vídeo. Vai, vai. Fique com Deus que eu vou continuar assistindo o meu filme. No último volume. Porque esses mil, vocês dois falando, não tá certo. Então... Até o próximo vídeo. Vai, vai.